Pô, pão, a gente não tem moral? Tá maluco, rapá! Ó, escuta essa aqui, ó! Tô no fundo da merda, tá ligado, né? Rapaziada de Fortaleza! Sou de todas as galeras! Minha rapaziada do Ceará! É Mr. Jack, o rei das montagens! Quero ver geral, hein? Vamos que vamos, então, assim, ó! Falei que é mais antiga! Queimo, 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 queimo! Queimo, 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 queimo! Quem manda no baile, baile! Alto, 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 alto do bode! Alto, alto, alto do bode! Essa você só ouve aqui O sacode do baile começa aqui Aumenta o volume Você está curtindo? O ponte do maldese O ponte do maldese LV do centro LV do centro LV do centro LV do centro Ai DJ Dudu, é motivo agora Borro do ouro Borro, borro, borro Borro do ouro Garly, 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 garly Carly, garly, garly pepirango Carly, garly, 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 garly Lançamento é campigil이네 do porem o A Número 1 do portal, Superfense! A Número 2 do portal, Superfense! A Número 2 do portal, Superfense! Fernando Val Meall nte A Número 2 do portal, Superfense! Crafense, Chise Não, 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 não. Não, 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 não.